Música Fala corredores, tudo bem? Estamos chegando agora ao nosso último vídeo da série de dicas para a 22ª edição da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro. Hoje vou falar com vocês sobre as estratégias para a prova. A estratégia para fazer a melhor prova dos 21K ou dos 5K da Meia do Rio. O 5K, a melhor estratégia é, aí ela está começando a correr agora, então não faça nada diferente do que você treinou. Muita gente vai correr o 5K, nunca correu ainda essa distância, então vá com calma. Não deixe acompanhar o seu amigo ou sua amiga que corre mais que você. Faça a sua prova, curta a prova e aí você vai evoluindo com o tempo do percurso, as suas distâncias. E você vai fazendo cada vez melhor as suas provas. Beleiro? 5K? Vamos agora por 21K. Essa prova é um pouco preocupante. Por quê? Ela larga tarde. De todas as provas aqui no Rio, é a que larga mais tarde. Detalhe, a largada é 8h30 da manhã, mas ela sempre dá uma atrasadinha, porque é muita gente. São duas faixas de enrolamento apenas ali na praia de São Conrado. Então, qual que é a minha primeira dica? Se você vai fazer o melhor tempo da sua vida, você já está posicionado lá na frente. Chegou cedo, para poder pegar a pista limpa. E aí, você que vai fazer o melhor tempo, já está traçado a sua estratégia. A minha opinião, inclusive, de outros amigos e treinadores, é fazer sempre a prova em dois ou três blocos. E, se possível, negativando. Você vai pegar do maior tempo, um bloco do meio, um tempo intermediário. E o bloco final, se você estiver bem, aí é perna para que eu te quero, para poder fazer o seu melhor tempo da meia. Se você vai estrear na meia maratona, já vou te avisando. Aproveite o visual da prova. Não se preocupe com o percurso, porque vai ter muita gente, sim. E aí, você pode ficar frustrado e pensar assim, pô, não consigo evoluir, não consigo distanciar ali. Calma. Aproveita o primeiro ponto, que é a única subida da prova. É a subida da Niemeyer. É uma subida longa. Não é assim, tá? Ela é uma subidinha bem longa. Ela é sinuosa. Mas você vai ver sempre o mar à sua direita. Então, aproveita que vai ter muita gente para poder entrar em ritmo de aquecimento. Você não vai conseguir evoluir ele. Não adianta. Não vai ficar puta, não vai ficar puta. É isso mesmo. É muita gente. Então, aproveita ali. Vai no trotezinho. Tenta aquecer. Porque, ao chegar no Leblon, aí sim, você vai ter três faixas de enrolamento. Já vai começar a estar espaçando mais gente. E, dali até a chegada, não tem mais subida. Você vai entrar em ritmo de prova em um ponto interessante. E aí, você vai fazer o seu esquema. Vamos botar aí até a Copacabana Palace, que é a metade da prova, KM11. Dali pra frente, você vê como é que você vai estar. Ao entrar na Princesa Isabel, que vai estar com sombra. Você vê, se estiver bem, porque o calor em Copacabana é cruel. São quase 4KM de sol de frente. Então, óculos escuro, viseira, boné, fio de solar são indispensáveis. Não é opcional. Outra coisa importante. Hidratação ao longo da prova. Com uma prova larga, tarde, muita gente pode passar mal. Se você está correndo aí na sua cidade e está frio, minha dica, faça um treino o mais tarde possível, no final de semana agora, com sol, sem relógio. Meia horinha correndo aí, meio dia, 11 horas, pra sentir um pouco de calor. Porque aqui, não tem esse negócio de inverno. O inverno aqui, a gente acorda de manhã com 19 graus, 7 horas da manhã. Às 11 da manhã, tá batendo 30 graus. Só se tiver uma frente fria muito forte, que vai fazer frio, a ponto de você falar assim, nossa, não tá quente. Porque mesmo com a frente fria, aqui faz um calorzinho. E aí, passando de Copacabana, continuo com a mesma preocupação da hidratação. Dali, de Botafogo pra frente, tem água de 2 em 2 km. Aí tem um muito detalhe. Você pode, de repente, beber muita água, e aí fica com a barriga cheia d'água, quer ir no banheiro, ficar balançando água ali na barriga, é muito ruim. Então, mole a boca em todos os postos, mole a cabeça, nuca, pulso, e beba apenas o necessário. Pra saber que vai ter sempre água de novo, de 2, de 2, de 2, até o 20k, inclusive, tem água. Você toma aquela última golada de água, pra poder dar o seu sprint final. Gel. Tá acostumado a usar o gel? Use o gel nos pontos que você tem feito ultimamente nos treinos. Não faça nada de diferente dos treinos na prova, tá? Não faça nada de diferente. O calçado é o que você usou, a roupa é o que você usou, a meia, tudo. Pra não ter transtorno, não ter surpresas. No mais, é curtir a prova, que é um percurso belíssimo. Você vai ter a oportunidade de tirar fotos em São Conrado, ali na Niemeyer, pra mostrar as Ilhas Cagarras, acima ao Vidigal, Leblon, Ipanema, Copacabana. Vai chegar no aterro, vai ver ali o pão de açúcar. Não tire foto logo na enseada ali, não. Ali não é o melhor ângulo. Avança um pouquinho, que lá na frente você vai ter uma área livre pra tirar aquela bela foto. E vale a foto, tá? Aproveita pra tirar a sua foto. Fantástico tirar a foto. Olha lá, eu lá. E aí, aproveita a prova, pra poder botar a medalha no peito e falar que fez os seus primeiros 21k da vida, ou o primeiro 21k no Rio. Bem, pessoal, infelizmente, calhou de cair na mesma data esse ano a Mente Nacional e a Muralha. E eu não estarei na cidade. Mas, estarei torcendo por o sucesso de todos vocês, tanto nos 21k quanto nos 5, correndo a prova lá. E quem sabe ano que vem eu não participo da prova aqui no Rio. Já falei dela há dois anos e não deu, né? Pô, tá na hora. Então, uma boa sorte e uma boa prova a todos vocês que vão participar. E coloca nos comentários aqui depois se as dicas ajudaram de alguma forma. Beleza? Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Essa série que tá saindo agora é uma atualização dos dados do vídeo do ano passado. Então, eu convido você a assistir o vídeo gravado ano passado. Vou deixar o link aqui embaixo, na descrição, pra poder ver todo o percurso da prova. É um vídeo bem completo, mas ele, em relação a esse ano, as datas não estão atualizadas. E aí, a observação é a seguinte, não se atente aos detalhes de datas. As datas serão atualizadas nessa série de vídeos. Atente apenas ao percurso da prova, beleza? E aí, você vai ter todo o percurso mastigadinho pra poder montar a sua estratégia, não ter dificuldade e mandar super bem na prova. Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor, compartilha com a amiga corredora que vai estrear na prova, que nunca correu no Rio, vai fazer pela primeira vez uma meia maratona, que fica tudo fácil, não tem dificuldade nenhuma, corre tranquilo, observa o visual, a paisagem e manda super bem na prova. Dá aquela manau pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, vídeos de dica pré-prova, como esse, por exemplo, que é um sucesso no canal, todo mundo adora, ajuda bastante. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. É muito importante o sininho de notificação, por quê? Assim como essa série de vídeos tá saindo, você ser notificado, assiste sempre à primeira mão, que são vídeos que não são no horário normal do canal, que é segunda-feira, 19h30. E aí, você não tá acostumado, o vídeo sai, você perde conteúdo, e aí, já viu, né? Então, marcando o sininho, você não perde conteúdo, e assiste sempre em primeira mão, certo? E até o próximo vídeo! Valeu! E aí